Tudo pronto para a partida do quinto páreo, o prêmio Francisco Pereira Filho, tudo pronto? Talvez agora, atenção, foi dada a partida para o quinto páreo do programa, quase caiu o General Coelho. Lá por fora toma a ponta energética, vai sacando quase um corpo inteiro, Frivolos. Aparece em segunda, Sencha o Lorde em terceiro, avança lá por fora o General Coelho. Quinto, quarto, avança por fora, tenta a segunda colocação, entram pela variante. E o Energético tem meio corpo lá por fora, o General Coelho vai em segundo. Junto aos Pau Frivolos, a expectativa é em terceira, Sencha o Lorde lá por fora em quarto. Radar de Berigui na esteira dele em quinto. Elianto vai na sexta colocação, esperando a reta para dar o bote, vão se aproximando da curva de chegada. O ponteiro Energético contorna a curva de chegada e entram pela reta final a quatrocentos do vencedor. Energético mantém meio corpo de vantagem, avança por fora o General Coelho. Vem tentar a primeira colocação, juntamente com o Essencha o Lorde. Cruzaram a seta dos trezentos do vencedor, o ponteiro Energético. Ele tem um meio de vantagem, avança por fora o Essencha o Lorde. Vem tentar a primeira colocação, Energético, Essencha o Lorde, Essencha o Lorde, avança por fora. Vem tentar a primeira, Energético se defende lá por dentro, um corpo escasso cruza uma faixa final. Energético, Essencha o Lorde, Lampião ou Elianto ou Radar de Berigui e até os demais. Vamos aguardar o placar.